Olha, Ritinho, olha que jardim bonito, irmão, pra gente tirar um selfie. Nossa, tá lindo mesmo, vamos tirar uma aqui. Maravilhoso, irmão. Vão. Quem vai primeiro? Pode ir primeiro, ela. Tenho certeza? Pode ir, que eu vou tirar. Não, maravilhosa. Quer que muda de pose, irmão? Isso, agora a vida é o teu do lado. Isso, tá linda. Olha, irmão, aquela flor roxa ali, que jardim maravilhoso. Nossa, tá linda, vamos lá. Tá maravilhoso. Divulga. Agora vira pra cá. Isso, tá linda. Agora é sua vez, né, Ritinho? Né, irmã? Isso. Cansei. Como é que eu faço aqui, irmã, de Santinha, pra ficar linda? Ô, Ritinho. Joga o corpo um pouquinho pra cima, tomba um pouco. Assim? É. Joga o cabelo um pouco de lado. Isso. Você entende? Vai, agacha só um pouquinho o joelho. Você quer mudar de posição, irmã? Quero. O que eu faço? O que você vai fazer? Agacha, faz alguma coisa. Ah, então eu vou agachar. Isso, garoto. Aprendeu rápido. Ei, compara. Opa. Calma aí, na luta aí. Onde você tava? Aí eu tava lá no voo dos gatos, rapaz. Você tava lutando numa praia, aí que você foi? Eu fui na praia. Depois que eu acabei de traçar a minha roça, eu fui na praia. E aí? Aí, perdão já. Mas paz de espírito só. É, meu filho. Meu filho. Tinha uma minha lá linda. A menina era bonita, mas bonita mesmo. E aí? Mas eu fiquei, pô. Todo mundo olhando. Quando eu olhei, quando eu observei, ela tinha só uma orelha do lado direito. Uma orelha do lado direito? Uma orelha do lado direito. Ah, meu Deus. E a outra orelha? A outra orelha? A outra do lado esquerdo. Essa é boa, rapaz. É, cada coisa. Então, rapaz, tem três dias que eu não como e não durmo por causa da minha mulher. Minha mulher foi embora. Minha mulher foi embora. Ah, tá passando o homem. É, três dias que eu não como e não durmo. Mas você ficou triste? Não, é porque a maior vada levou a cama e o fogão, velho. Ah, então, pois. É, rapaz. A minha mulher não dava de um jeito. Não tem tudo. Um grande assunto. Um grande. 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 Ah, essas aqui tem a sua zoeia. Ah, beleza. Você está tirando a refota? Não, a gente está trocando de figurinha, percebeu? De que jeito você quer que eu saia? Eu quero que você saia da frente, você está trabalhando a foto Sai fora